Olá, meus amigos! Bem-vindo ao canal Acelerac Export. Quero agradecer muito vocês que estão prestigiando o nosso canal. E se você está chegando nesse canal hoje, bem-vindo! Eu sou o trader Carlos Moura, esse é um canal de comércio internacional. E atualmente nós estamos falando sobre o OEA, o Operador Econômico Autorizado. Uma coisa muito importante para você poder importar mais fácil e exportar também. Esse é o segundo vídeo e nós vamos falar como você pode se tornar um OEA. Se inscreva no canal, indique para os seus amigos e assista o vídeo até o final. Bom, pessoal, esse é o segundo vídeo sobre Operador Econômico Autorizado, um assunto muito importante. No primeiro vídeo nós falamos o que é, quais são os benefícios. Inclusive, nós colocamos à disposição o próprio vídeo da Receita Federal para você saber da fonte. Hoje, também nós vamos apresentar agora um vídeo de como se tornar um Operador Econômico. E no final eu volto com vocês para finalizar o vídeo. Assista o vídeo até o final. E como uma empresa pode se tornar um Operador Econômico Autorizado? Essa é uma pergunta que, para respondê-la, eu vou contar com a colaboração da Elaine, que também é membro da equipe do Programa do Operador Econômico Autorizado Brasileiro, assim como nós, e que vai trazer esses detalhes para vocês. Muito obrigado. Olá. Vamos, então, saber um pouquinho mais sobre como se tornar um Operador Econômico Autorizado. Existe uma série de passos que os requerentes da certificação vão poder seguir para ficar mais fácil para adquirir a certificação. Uma delas é o atendimento dos requisitos de admissibilidade, que depois eu vou explicar mais quais são esses requisitos. Outro é fazer o download do questionário de autoavaliação, que vai estar disponível na internet, no site da Receita Federal. O terceiro passo seria a solicitação da certificação. Você vai ter que fazer um dossiê digital nas unidades presenciais da Receita Federal. E, a partir de fazer esse dossiê digital, você vai poder enviar os documentos necessários e o questionário respondido. Por fim, esse seu questionário vai ser avaliado pela equipe do OEA, que vai verificar se todos os requisitos necessários a serem atendidos estão sendo cumpridos. Então, quais são os requisitos de admissibilidade? O primeiro deles é a solicitação de abertura de dossiê digital nas unidades presenciais da Receita Federal. Além disso, esses operadores terão que ter adesão ao domicílio tributário eletrônico. A escrituração digital também é requerida para esses operadores. A regularidade fiscal é um outro item e ela pode ser comprovada mediante certidão negativa de débitos ou positiva com valor de negativa. A inscrição ao CNPJ e recolhimento de tributos federais há mais de 24 meses é um requisito muito importante que também será avaliado pela Receita Federal. Além disso, esses intervenientes terão de comprovar uma mínima atuação de 24 meses como interveniente do comércio exterior. Há necessidade também de ter uma inexistência de indeferimento para esse operador econômico nos últimos seis meses. Ou seja, ele não pode ter aberto um dossiê e apresentado documentos há no mínimo seis meses e ter deixado esse documento ser arquivado. Por fim, para os despachantes vai ser requerida uma experiência de três anos e também a qualificação no exame de qualificação da profissão. E por último, há adesão para o conhecimento de transporte eletrônico para os transportadores terrestres. Bem, como que esse operador econômico autorizado vai fazer isso na prática? Ele vai na internet, no site da Receita Federal e fazer o download do questionário de autoavaliação. Esse questionário de autoavaliação é um questionário que tem 52 itens a serem respondidos. Destes 52 itens, há itens que vão comprovar os requisitos de admissibilidade, vão ter critérios de elegibilidade que vão ser aferiguados e também critérios de segurança. Dentro dos critérios de elegibilidade, é muito importante que eles traduzam a confiabilidade deste operador econômico autorizado. Então, eles levarão em conta o histórico de cumprimento da legislação aduaneira na Central de Informações da Receita Federal. Além disso, ele vai ter que comprovar a existência de sistemas informatizados, tanto de gestão comercial, contábil, financeira e operacional dentro das suas instalações. A solvência financeira para aperfeiçoar todo o sistema de segurança que vai ser necessário para o módulo de OEA Segurança. E, por fim, ele vai ter que comprovar que ele tem políticas para a realização periódica de auditorias e controles internos. Já no quesito segurança, os critérios de segurança são muito abrangentes e eles fazem parte da maior quantidade de questões que ele vai ter que responder, que esse operador econômico autorizado vai ter que responder no questionário. Dentre essas perguntas, temos perguntas relacionadas aos parceiros comerciais, perguntas relacionadas ao controle das unidades de cargas, sempre levando em consideração os requisitos de segurança necessários para que seja garantida a segurança de toda essa cadeia logística. Também, controles de acesso físicos, políticas de recursos humanos, como é que é feita a política de contratação dessas pessoas que vão trabalhar no comércio exterior ou, principalmente, com as cargas que vão ser mandadas para o exterior, os procedimentos de segurança nas instalações. Uma coisa muito importante é o treinamento e a conscientização de ameaças que possam ocorrer dentro do estabelecimento deste operador econômico e também segurança física dessas instalações e, principalmente, segurança da tecnologia da informação. E como será o fluxo de certificação? Ou seja, como que o operador, na prática, ele vai aparecer na sua unidade da Receita Federal e vai perguntar para você, servidor, como é que eu faço para me tornar um operador econômico autorizado? Vocês vão estar de frente com o operador e vai poder explicar para ele que o primeiro passo é a criação do dossiê digital. Então, ele vai até as unidades, as CACs, as centrais de atendimento ao contribuinte e lá ele vai requerer a abertura de um dossiê digital. Após a abertura desse dossiê digital, ele vai receber um número desse dossiê e, mediante esse número, ele vai poder, via internet, no site da Receita, carregar todo o questionário de autoavaliação respondido e os documentos para comprovar todos os requisitos respondidos nesse questionário. Então, é um fluxo fácil de certificação que ele vai enviar todos os documentos a serem avaliados para a equipe de e-análise. Ou seja, esse fluxo, ele resume muito bem como é a certificação. Em amarelo, está a parte que o requerente, que o operador, um requerente da certificação de operador econômico autorizado, vai fazer. Esses passos estão contidos, tanto na resposta do questionário de autoavaliação e também da criação do dossiê digital lá nas unidades da Receita Federal. Após esse passo, os documentos já na internet, já feitos o carregamento na internet, vão passar para a equipe de e-preparo, que vai fazer todos os exames da admissibilidade desse processo. Havendo a admissibilidade desse dossiê, com todos esses documentos, passará para a equipe de e-análise, que fará a análise dos critérios de elegibilidade e também dos critérios de segurança. Por fim, essa equipe de e-análise vai fazer uma visitação ao estabelecimento desse requerente da certificação OEA, para validar se tudo que foi respondido e tudo que está contido nos documentos colocados nos sistemas da Receita, estão de acordo com o que foi descrito. Uma vez estando de acordo, esse operador vai ter a indicação para a certificação. Lembrando que a certificação, ela é um ato que vai ser feito por altas administrações da Receita Federal, ou seja, vai ser um ato do secretário da Receita Federal que vai certificar essa empresa e cujo nome vai aparecer lá no site da Receita como uma empresa certificada OEA. E por fim, a equipe de manutenção e monitoramento vai estar dando toda a assistência e também vai fazer a revalidação dos processos ano a ano dessas empresas certificadas. Por fim, se sobraram algumas dúvidas, entre em contato com a gente no endereço que aparece aqui na tela. Muito obrigada! Então pessoal, você viu como a consultora da Receita Federal falou os benefícios e como é importante você se tornar um operador econômico autorizado. Isso vai agilizar tremendamente as suas operações. E se você quer se tornar um operador, nós podemos dar essa consultoria. entre em contato em contato arroba acelerexport.com e nós vamos te ajudar nesse processo. Deixe seu like, compartilhe e nos vemos em um próximo vídeo. Sucesso a todos!